O sapagão italiano O sapagão italiano O rumo do farrado bom Ele não canta nada, nada A gente sorrida de raúl Sucesso farrado bom Na bola que está no mundo Poxa meu, Riquelme 1, 2, 1 Meu sangua Meu sanguíno Não con smarter Come accumulated Meu sanguíno Outro Achei! Vai, 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 vai! Música Los solteros, que enamoran conmigo Los solteros, amarran conmigo Los solteros, que enamoran conmigo Los solteros Los solteros, amarran conmigo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL